Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Nós já temos dois vídeos aqui no TT onde eu mostro os livros da minha coleção pessoal de Tolkien. Esses vídeos são interessantes porque eles servem mais ou menos como um guia para quem quer conhecer novos livros, ou quem quer aumentar sua coleção, quer ter dicas de outros livros que não conhecem ainda. Então eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, os dois primeiros vídeos sobre a minha coleção. E esse aqui é mais um porque chegaram outros livros aqui desde o final do ano passado, 2016, até agora. Para quem tiver curiosidade de conhecer mais esses livros, vamos falar deles aqui um pouco. E o primeiro livro que eu quero mostrar aqui é a Secret Vice, Token on Invented Languages. Ou seja, o Viço Secreto, Tolkien sobre as línguas inventadas. Já que Secret Vice, quer dizer, o Viço Secreto, era como Tolkien chamava esse seu costume de criar novas línguas, que é um costume que ele tinha desde que ele era criança. Por exemplo, ele já tinha as línguas criadas chamadas Animalic ou Neve Bosch. Eram línguas que ele brincava já lá desde criança. Trata-se de um ensaio que já havia sido publicado antes nesse outro livro aqui, The Monsters and the Critics. Aqui ele havia sido editado por Christopher Tolkien. Aqui já a edição é de outros dois professores chamados Dmitry Fimi e Andrew Higgins, que são professores PHDs em línguas que são feras também na fantasia de Tolkien. Então vou dar uma lida no que está escrito aqui na orelha do livro para vocês terem uma ideia do que se trata. A invenção linguística de J.R.R. Tolkien foi uma parte fundamental de sua produção artística, ao ponto de mais tarde em sua vida ele ter atribuído a existência de sua mitologia ao desejo de dar às suas línguas uma casa e povos para falá-las. Como Tolkien coloca em A Secret Vice, a produção de uma língua e mitologia são funções relacionadas. Nos anos 30, Tolkien compôs e entregou duas palestras, nas quais ele explorou esses dois elementos fundamentais de sua metodologia subcriativa. A segunda dessas, a seminal palestra Andrew Lang, para 1938 a 39, sobre contos de fadas, na qual ele proferiu na Universidade de St. Andrews, na Escócia, é bem conhecida. Mas muitos anos antes, em 1931, Tolkien deu uma palestra para uma sociedade literária intitulada A Hobby for the Home, onde ele revelou pela primeira vez, para uma audiência, a arte que ele tinha tanto encontrado quanto se envolvido desde sua infância, a construção de línguas imaginárias incompleto ou para divertimento. Esta palestra seria editada por Christopher Tolkien para a inclusão como A Secret Vice em The Monsters and the Critics, e serve como exposição principal da arte de Tolkien de inventar línguas. Esta nova edição crítica, que inclui notas previamente não publicadas e rascunhos de Tolkien conectados com o ensaio, incluindo seu essay on Phonetic Symbolism, vai em direção de reabrir o debate da importância da invenção linguística na mitologia de Tolkien e do papel das línguas imaginárias na literatura de fantasia. Dmitry Fimi, PhD, é uma das maiores experts em Tolkien e na literatura de fantasia. Seus trabalhos publicados incluem Tolkien, Race and Cultural History, que ganhou o Mythopwake Scholarship Award for Inkling Studies em 2010. Ele é atualmente palestrante sênior em inglês na Cardiff Metropolitan University. E o outro editor é Andrew Higgins, PhD também, é um acadêmico de Tolkien que se especializou em explorar o papel da invenção linguística na ficção. Sua tese, The Genesis of Tolkien's Mythology, explorou a natureza interrelacionada do mito e da linguagem nos primeiros trabalhos de Tolkien de seu legendário. Então tá aí, esse é o livro para quem quer se aprofundar mais nas primeiras línguas inventadas por Tolkien. Mais um livro daqueles que têm um desenho feito por Tolkien na capa, né? E é mais um trabalho daqueles editados por nossa conhecida Verlin Flieger, que também editou O Ferreiro de Bosque Grande e A História de Culevo. Aqui atrás tem até um poeminha bem legal que faz parte do grande poema aqui do livro. Em Britain's land beyond the seas, the wind blows every through the trees. Em Britain's land beyond the waves, are stone shores and stone caves. Esse poema de 508 versos foi escrito por Tolkien em 1930 e foi publicado em 1945 numa espécie de periódico com uma compilação de textos de vários autores. Depois disso, somente em 2002 esse poema foi publicado novamente, mas numa edição da Sérvia, ou seja, é muito difícil de se encontrar. Esse poema foi escrito no estilo de uma balada bretã, que era muito popular no século XII, explorando temas como o conflito de valores heróicos ou de cavalaria e do cristianismo e sua relação com a instituição do casamento. A editora Harper Collins traz a seguinte sinopse desse livro. Vinda do lado mais obscuro da imaginação de J.R.R. Tolkien, The Lay of Ultron and the E-Tron é um importante trabalho fora da Terra-média para se estabelecer ao lado de suas outras recontagens de mitos e lendas pré-existentes. Além de Sigurd Gudrun, a Queda de Arthur e a História de Culevol, junto com os Corrigan Poems de Tolkien, os quais estão incluídos neste livro, os textos de Eltrow e E-Tron incluem uma sequência que foi resultado de um comparativamente curto, porém intenso período na vida de Tolkien, quando ele estava profundamente envolvido em línguas e mitologias celtas. A sequência mostra a presença cada vez mais poderosa de Corrigan, enquanto ela toma uma atitude mais ativa nas vidas de Eltrow e E-Trow, senhor e senhora. Ela finalmente emergiria, alteraria o motivo, mas permaneceria reconhecível em O Senhor dos Anéis como a bela e terrível senhora da Floresta Dourada, a rainha élfica Galadriel. O livro é editado e introduzido por Velen Flieger e inclui uma nova nota de prefácio de Christopher Tolkien sobre o texto. Mais um livro que chegou aqui nesse período foi o Tree and Leaf, de J.R.R. Tolkien, ou seja, o Árvore e Folha do nosso Professor Tolkien. Mas essa edição é um pouco diferente, porque além dela ter na capa um desenho do próprio Professor Tolkien, uma bela árvore que ele fez, ele inclui os nossos conhecidos sobre contos de fadas, o Folha de Migalha, que também nós já temos aqui no Brasil nessa edição aqui, Árvore e Folha. Mas ele tem coisas a mais. E o que é que ele tem a mais? Tem aquele poema conhecido do Tolkien chamado Mythopoeia, que é um poema sobre a criação de mitos, onde o autor se coloca como um subcriador, onde um criador no mundo primário seria Deus. E a sua subcriação, na verdade, é um reflexo daquele deus maior. E tem também o Retorno de Beort North, filho de Beort Helm, que é um poema do Tolkien baseado num poema mais antigo chamado a Batalha de Maldon. Maldon foi uma batalha que houve na época que os Vikings estavam ainda tentando colonizar a Inglaterra, e um líder viking tentou fazer uma passagem, uma travessia num pequeno braço de terra que dividia um rio. E quando ele chega na outra margem do rio, ele encontra o exército saxão do outro lado. Só que se os Vikings tivessem ultrapassado aquele braço de terra que dividia o mar, eles seriam simplesmente dizimados pelos saxões. Mas o líder viking pega e grita em direção aos saxões e pede passagem para que eles não sejam mortos durante a travessia e que tenham a luta justa do outro lado da margem do rio. E o que o líder saxão faz? Ok, baseado naqueles antigos princípios de cavalheirismo, de heróis nobres e tudo, ele deixa o exército viking fazer essa ultrapassagem. E o que que acontece? O exército saxão é dizimado, os vikings matam todo mundo, inclusive o personagem principal que é Björth Noth. Então existe um poema mais antigo, que não é do Tolkien, que é The Battle of Maldon, que é a Batalha de Maldon, que foi onde ocorreu esse fato que eu acabei de contar. E esse poeminha aqui é sobre dois monges que vão depois ao campo de batalha procurar o corpo de Björth Noth, para poder dar a ele um enterro cristão, um enterro digno. Então aqui dentro do livro ele fala um pouco sobre esse poema. O poema dramático do professor Tolkien, O Retorno de Björth Noth, filho de Björth Helm, acompanha a história seguindo a desastrosa Batalha de Maldon, em 991, onde o comandante inglês Björth Noth foi morto. Na noite após a luta, dois servos do duque vêm para o campo de batalha para recuperar o corpo de seu mestre. Buscando entre os mortos, eles conversam em termos heróicos sobre a batalha, sobre o seu mestre desnecessariamente nobre e sobre o desperdício da guerra. E esse O Retorno de Björth Noth também nunca foi lançado em português. Quem sabe aí no futuro próximo não esteja chegando aí nas nossas prateleiras. Um outro livro que chegou aqui, e esse é uma edição especialíssima em comemoração aos 80 anos do lançamento do livro Hobbit, é a edição facsimile de O Hobbit, que vem nesse slipcase bem bonitinho aqui da HarperCollins. Alguns de vocês aí até já tem, que já publicaram as fotos lá no grupo Dragão Verde, mas para quem não tem eu vou mostrar um pouco aqui. Retirando o livro aqui da slipcase, não tirei nem o plástico dela todo, que é para manter mais preservado, nós temos a capinha original do Hobbit. Quais são as diferenças que a gente pode perceber aqui? Essa aqui é uma edição mais moderna do Hobbit. Vejam que ela tem, as cores são um pouco diferentes né, o azul é um pouco mais escuro, aqui é um azul mais vivo e aqui o sol é vermelho. Ao contrário da primeira edição aqui, que devido a economia de cores, que a editora não tinha como colocar tantas cores, ela foi fazendo a economia de cores. E sobre tudo isso aí, essa questão desse desenho aqui, o original e tudo mais, eu falei no TT sobre o significado das capas desenhadas por Tolkien em seus livros. E lá está tudo bem explicadinho e histórico dessa capa aqui, tanto da capa da Dust Jacket, que é essa capinha que envolve o livro, quanto da própria capa do livro. Então eu vou deixar até o link aqui embaixo desse TT que fala sobre o significado das capas. Que lá tem inclusive citações de cartas do Tolkien dele falando como é que foi isso aqui. Então tirando a Dust Jacket, a gente vai ver que o livro é uma cópia perfeita da primeira edição realmente. Isso aqui parece um tecido, esse verdinho aqui, que tem um motivo de dragão, que a gente falou também nesse TT que eu acabei de citar. Tem as montanhas aqui em cima, e tem o símbolo aqui dos anões, né? Ithrow, Ithraim. E aqui ó, que nós não estamos acostumados, George Allen e Nanuin, que era a editora original de Tolkien, antes da HarperCollins. Aqui em cima do livro as páginas são verdes. As letras do livro, não sei se dá pra pegar aí, são bem tradicionais, bem de antigamente mesmo. Eu acho que é Times New Roman, aquela clássica mesmo. Essa edição ela tentou ser bem fiel à primeira, realmente à primeira edição de O Hobbit. Por exemplo, aqui na segunda orelha da Dust Jacket, tem uma rasura. Não sei se dá pra mostrar aqui. Aqui ó. Que é uma rasura que veio no original também, então até isso eles reproduziram. Mas claro que ele não é uma reprodução 100% perfeita. Porque eles também, eles colocaram a folha, aquela folhinha que nós já conhecemos com os dados do livro, né? Por exemplo, aqui ó. Onde ele fala que foi publicado pela HarperCollins e tudo mais, e fala qual é a edição, o ISBN. Isso aqui, lógico que não tinha na edição original. Mas pra quem gosta de colecionar itens do Hobbit e do Tolkien, claro que isso aqui é um livro indispensável. Porque a primeira edição de O Hobbit foram lançadas, salvo engano, apenas umas 1500 copies, que venderam que nem água na época. E hoje em dia, pra você encontrar uma delas, você tem que desembolsar alguns milhões aí, ou quase alguns milhões, pra poder comprar uma original da época. Isso aqui é pelo menos um alento para os fãs, que querem se sentir como se tivessem adquirido o livro naquela época. Um outro lançamento aí desse ano, que na verdade não é um livro, mas também um material comemorativo aos 80 anos de O Hobbit, que é esse aqui ó. É o Calendário Tolkien 2017. Só com imagens, com desenhos preto e branco de O Hobbit, feitos pelo próprio Tolkien. Claro que eu nunca vou usar esse mapa, nunca vou arrancar as páginas dele, nem vou escrever, mas é uma boa lembrança, né? Ele traz primeiro uma introdução do Alan Lee, onde ele fala um pouco da arte do Tolkien e tudo mais. E aí ele vai, cada mês, ele traz um desenho preto e branco de O Hobbit. Na parte de cima tem um desenho e na parte de baixo tem um calendário. E em cima do calendário, presta atenção aí, que tem uma citação. A maioria das citações são das cartas do Tolkien. E lá no meio dele, ele tem algumas coloridas, daquelas imagens que nós já conhecemos do livro Hobbit. E a Conversation with Smaug, bem grandona aqui. Sei lá, quem quiser comprar dois calendários, pode até usar um deles para tirar esse aqui e fazer um quadro, né? Fica bem bacana. Outro desenho aqui, da Floresta das Trevas. Tá aí, é um souvenir bem legal, não é tão caro. Para quem quiser ter mais uma coisa como lembrança aí de Tolkien. E só para finalizar, é o último número aqui da revista da Mallorn, que é da The Token Society. Chegou aí no final do ano passado, com essa bela ilustração da colina na Vila dos Hobbits. Quem quiser saber mais sobre a The Token Society, tem um TT sobre ela aqui, que eu deixei na descrição desse vídeo. E o que que é legal nessa revista, é que ela traz artigos de Tolkienistas renomados e também belos desenhos. Como por exemplo esse aqui ó, que é Melkor e Sauron. Aqui no final tem um Barbárvore. Aqui já tem... A Natar e a Farazon. Algumas dessas imagens nós até já postamos lá na nossa fanpage lá no Facebook. E por exemplo, essa edição aqui, tem até um artigo de Tom Chip, que é um dos maiores Tolkienistas aí, que nós temos até o perfil dele lá no nosso blog. E o artigo aqui, do Tom Chip, é intitulado O Curioso Caso de Denethor e o Palatir. Mais uma vez. Bem interessante. Então é isso pessoal, esse foi mais um TT assim de referência para quem quer saber sobre novos livros de Tolkien, ou quer fazer sua listinha pessoal aí de livros a ser comprados e tudo mais. Não esqueçam aí de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e clique no sininho aqui do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam também a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso perfil no Twitter, que é administrado pela nossa amiga Mihrey, e também participem do nosso grupo de discussões no Facebook, o Dragão Verde. Se for comprar livros na Amazon.com.br, vocês já sabem. Vejo se não já há o link aqui do TT para você poder comprar e assim ajudar a financiar o nosso canal. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!